Instituto do Coração de Petrópolis, hospital referência no estado do Rio. O INCOP possui os mais modernos aparelhos de hemodinâmica da região serrana. Estrutura e salas projetadas para uma conduta médica rápida em diagnósticos mais complexos. Cobertura e atendimento para mais de 50 convênios. Instituto do Coração de Petrópolis. Vida, nosso maior propósito. Avenida Portugal 190, fone 2237 6262. Seja bem-vindo ao Centro de Tecnologia de Imagem Ultrascan. A Ultrascan é um centro especializado em diagnóstico por imagem de alta resolução. Atendemos a diversos convênios, inclusive a Unimed. Agende seu exame através da central de atendimento. 24 2245 6070 ou 20060330. Ou acesse nosso site www.ultrascanimagem.com.br. Consultório de Mastologia Dr. Elcio Heleno Ferreira Campos. Rua Irmãos D'Ângelo 48, cobertura 1, Petrópolis. Telefone 2242 7242. Seja amiga do peito, consulte o mastologista. A prevenção é o melhor caminho. Instituto Rio, Centro de Reabilitação e Implantes Orais. Com atendimento multidisciplinar. Ouça agora um depoimento. Ninguém merece, ninguém precisa usar mais prótese móvel. Até parece que meus dentes nasceram de novo. Agora posso comer tranquila, sem restrições. Instituto Rio. Telefone 2231 0461. Instituto Rio. Aqui quem vem faz. Centro Médico Louis Pasteur. 30 anos prestando serviços médicos com qualidade. Localizado no Centro de Petrópolis, o Louis Pasteur conta com mais de 20 especialidades em um só lugar. Exames laboratoriais, ultrassonografia, teste ergométrico e o exame de densitometria óssea. Centro Médico Louis Pasteur. Sua saúde é o nosso compromisso. Rua Nelson de Saerp, 25 Petrópolis. Fone 2249 9800. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. João Carlos de Castro Bersot, médico radiologista. Ele nos recebeu em sua clínica Ultrascan Diagnóstico por Imagem, no Hospital SMH Beneficência Portuguesa. Dr. João Bersot, obrigado por nos receber na TV Diagnóstico. Hoje vamos falar sobre tomografia computadorizada, angiotomografia e imaginologia. É um prazer, Cris. Para mim é participar desse programa da TV Diagnóstico. Nós já conhecemos a revista, o Anuário Diagnóstico, os quais são um dos patrocinadores. E com muita ênfase, eu gosto de dizer, porque eu tenho tido um imenso retorno ao participar desse Anuário da Revista Diagnóstico. Obrigada, doutor. Doutor, qual o princípio da tomografia computadorizada? Bem, Cris, se nós vamos falar aos nossos pacientes e não aos nossos médicos, nós podemos simplificar, dizendo primeiro que ele é um método, que ele, assim como a radiografia tem radiação, ele é um método que também tem a radiação, porque a imagem adquirida dele, basicamente, é através de uma exposição à radiação que nós fazemos do corpo do paciente, ou de áreas específicas do corpo do paciente, em que essa radiação atravessa o corpo do paciente, e todo mundo conhece um aparelho de tomografia, onde ele tem aquele círculo, aquilo ali, na verdade, você tem uma série de detectores que captam essa radiação que atravessou o corpo do paciente, e através de cálculos matemáticos bastante complexos, que nós não participamos dele, mas são os supercomputadores que elaboram esses cálculos, e imediatamente eles transformam aquele cálculo matemático em imagem, e que nós conhecemos as imagens, aonde nós vemos de uma maneira digital, em que nós podemos, vamos dizer, tendo aquela imagem ali, nós trabalhamos com medida, clareando, escurecendo, medindo determinada densidade, que é importante que se diga, que o princípio base da tomografia também é bom que se diga, que ele trabalha com a densidade que nós temos nos nossos elementos corporais. Exemplo, se eu tenho o ar, é uma densidade, se eu tenho o osso, se eu tenho o meu músculo, se eu tenho um líquido, cada uma dessas estruturas que compõem o nosso corpo tem uma densidade diferente, e isso é que permitiu, através dessa densidade, dessas fórmulas matemáticas, chegar na imagem que nós conhecemos da tomografia. Então, seria esse, vamos dizer, de uma maneira bem elemental, o princípio da tomografia computadorizada. Captar a imagem através de... De uma radiação que atravessa o nosso corpo e, através de uma leitura matemática, transforma aquele em imagem. Entendi, doutor. Em que partes do corpo essa tomografia, o exame, pode ser feito? Nós podemos dizer que em todo o seu corpo você faz hoje a tomografia computadorizada. Mas lembrando bem aos nossos pacientes que ninguém vai chegar ao médico e dizer que ele quer fazer uma tomografia de corpo inteiro. Na verdade, como a gente sabe, de acordo com a indicação clínica, é que eu vou segmentar aquele exame. Cada exame, por exemplo, se eu vou fazer um exame de crânio, se eu vou fazer um exame do meu tórax ou do meu abdômen, se eu vou fazer uma coluna, por exemplo, não é comum você fazer uma coluna que nós temos a cervical, a dorsal e a lombo sacra, você não vai fazer uma tomografia geralmente dela toda. O médico geralmente pede determinados segmentos dessa coluna para a gente fazer por causa da radiação. Entende? Esse é um... é invasivo, esse exame... Nesse sentido, eu poderia até transcrever de outra maneira. Ele, nesse sentido, assim, a radiação é uma limitação para você fazer e também não tem. Se eu estou bem, se eu tenho um problema, vamos dizer assim, no meu cérebro, o que eu vou fazer da minha barriga, do meu tórax, do meu osso? Não é para prestever sem isso. Vai fazer de acordo com a indicação que o paciente tem naquele momento. E atualmente é um dos exames mais avançados? Olha, eu diria que na área médica, como diagnóstico, sim, né? Nós temos a ultrassonografia, o método fantástico, a tomografia, a ressonância, né? Também nós temos o PET-CT e temos outras. Eu diria que a tomografia, né? Você está entre os exames mais avançados de diagnóstico para, vamos dizer, a nossa medicina clínica. Seria para um diagnóstico mais preciso. Certamente. Antigamente, você tinha apenas, vamos dizer assim, só a radiografia, que ainda hoje é de grande utilidade para nós. Mas é evidente que a tomografia dá mais detalhes do que elas. Então, eu diria que sim, nesse sentido. Então, até uma curiosidade, a pessoa às vezes pode achar que uma prescrição de um raio-x substituiria uma tomografia. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eles se complementam, né? Às vezes você faz, vamos dar um exemplo bem claro, que é do dia a dia. Você faz uma radiografia de tórax e ela pode apresentar um laudo de qualquer radiologista bem feito, normal. E você vai fazer uma tomografia e vai achar uma série de outras alterações, ou no seu pulmão, ou em qualquer outra estrutura de mediastino, dos ossos, que a radiografia poderia não mostrar com tanto detalhe. Entendi. Então, em que doenças a tomografia ela diagnostica? Em que casos, assim, ela pode chegar até a ajudar a evitar problemas maiores? Sim, eu digo que a nível de doença, nós podemos entender o seguinte, ela vai detectar sempre aquelas patologias que vão ser detectadas através da imagem. Dando um exemplo para os nossos pacientes, né? Se você tem nódulos, se você tem um determinado processo inflamatório que modificou a sua imagem de qualquer órgão, Então, de acordo com a patologia que você apresenta, você pode ter uma repercussão tomográfica e ela vai dar o diagnóstico. Agora, tem muitas doenças também que ela não vai dar o diagnóstico. Há necessidade de outros métodos de imagem, ou até mesmo doença que nenhum método de imagem vai servir, porque eles não vão ter uma representação através de nenhum método de imagem. E a pessoa tem uma determinada patologia. Doenças conhecidas assim, o que o senhor pode citar para o telespectador? Vamos, eu poderia ser, de uma maneira mais simples, eu vou repetir para você. Tudo aquilo em que nós não detectamos pelo método de imagem, seja ela a radiografia, ultrassom, tomografia ou a ressonância, você pode ter determinadas doenças que não vai ter uma expressão a nível de imagem, já que nós estamos falando de imaginologia. Entendi, está entendido. E doutor, sobre os preparativos para esse exame, que a pessoa às vezes fica, ah, vamos, o médico prescreve, eu vou fazer uma tomografia, a pessoa já fica ansiosa, o que eu vou precisar fazer para chegar até esse exame? Quais são os preparativos? Eu acho muito importante a sua pergunta, porque de uma maneira em geral, desde que você não tenha contraste a ser utilizado nesse paciente, ele não tem preparo nenhum. Exemplo, eu venho fazer uma determinada tomografia, por exemplo, seja de crânio, por exemplo, que eu tive um problema, uma quedazinha, uma coisa, eu quero ver se tem um sangue, então eu não vou ter preparo nenhum. Se eu vou fazer, por exemplo, um tórax, eu tenho às vezes uma doença chamada uma bronquiectasia, eu não preciso usar contraste, eu não tenho preparo, eu posso fazer aquele exame imediato, tem um exame extremamente, aí sim, sem risco nenhum, exceto, não risco, mas sempre trabalhando com a dose certa, a radiação, mas você não vai ter nenhum preparo. Quando você vai fazer o preparo, que a gente fala através de contraste, se você vai fazer um contraste, seja ele arterial ou venoso, que a maioria das vezes é venoso, aí você já cai em uma categoria mais específica, você tem um risco desse contraste ou qualquer outro medicamento que nós utilizamos podemos ter, mas o contraste especificamente falando, aí você já vai ter que fazer um preparo, especialmente você vai fazer um preparo prévio antialérgico, você usa, por exemplo, corticórdia antitamínico previamente, você vai, se você vai, por exemplo, já fazer uma pacificação do intestino, você já vai fazer um outro tipo de preparo, também na vespa ou no dia, então, vamos dizer assim, desde o momento que você vai usar algum tipo de contraste, você aí vai ter um preparo específico. Se você não vai usar nenhum tipo de contraste, não existe preparo nenhum, os exames geralmente são exames de 7, 10 segundos, hoje nos aparelhos modernos, muito rápido. Aí, esse contraste... Consultório de Mastologia Dr. Elcio Heleno Ferreira Campos Rua Irmãos D'Angelo 48, Cobertura 1, Petrópolis Telefone 2242-7242 Seja amiga do peito, consulte o mastologista A prevenção é o melhor caminho Instituto Rio, Centro de Reabilitação e Implantes Orais Com atendimento multidisciplinar Antigamente eu tinha vergonha de abrir a boca até para sorrir Entretanto, com implante, não só esse problema se resolveu, mas também o da minha saúde digestiva Hoje eu me sinto uma pessoa tranquila e feliz Instituto Rio, telefone 2231-0461 Instituto Rio Aqui quem vem faz Centro Médico Louis Pasteur 30 anos prestando serviços médicos com qualidade Localizado no Centro de Petrópolis, o Louis Pasteur conta com mais de 20 especialidades em um só lugar Exames laboratoriais, ultrassonografia, teste ergométrico e o exame de densentometria óssea Centro Médico Louis Pasteur Sua saúde é o nosso compromisso Rua Nelson de Saerpe, 25 Petrópolis Fone 2249-9800 Seja bem-vindo ao Centro de Tecnologia de Imagem Ultrascan A Ultrascan é um centro especializado em diagnóstico por imagem de alta resolução Atendemos a diversos convênios, inclusive a Unimed Agende seu exame através da Central de Atendimento 24 2245 6070 ou 20060330 Ou acesse nosso site www.ultrascanimagem.com.br Instituto do Coração de Petrópolis Hospital referência no Estado do Rio O INCOP possui os mais modernos aparelhos de hemodinâmica da região serrana Estrutura e salas projetadas para uma conduta médica rápida em diagnósticos mais complexos Cobertura e atendimento para mais de 50 convênios Instituto do Coração de Petrópolis Vida, nosso maior propósito Avenida Portugal 190, Fone 2237-6262 Esse contraste é sempre o mesmo preparo com iodo no caso? É, toda e qualquer lugar que o paciente vai fazer uma tomografia com contraste Tomografia ele vai usar a base de iodo Nós temos dois tipos de medicamento O não iônico e o iônico Traduzindo para o leigo O não iônico é um, vamos dizer assim Seria, ele tem um pouco menos de reação Um pouco mais confortável para o paciente E de qualquer maneira é sempre o iodo Se a pessoa tem asma, se a pessoa tem bronquite Tem alguma alergia prévia a qualquer medicamento Se a pessoa já fez por algum motivo Alguma medicação ou mesmo iodo E teve alguma, vamos dizer assim Eu diria, alguma manifestação alérgica Esse paciente então, ele deve fazer o seu exame Sob o controle do anestesista Que muitas das vezes ele não vai precisar anestesiar o paciente Ele vai vigiá-lo E nós temos a estrutura no hospital Aqui na nossa clínica montada Para que caso esse paciente venha apresentar algum tipo De reação alérgica Ele possa, vamos dizer, estar plenamente amparado ali naquele momento Então o contato durante a preparação para esse exame Ele é visual e vocal Fica conversando com o paciente Sim, o paciente está completamente acordado, tranquilo e tal Ele vai fazer Na verdade, se ele já fez, vamos dizer, uma pré-medicação Lembrando bem que essa pré-medicação Ela não tira do paciente o risco dele ter algum problema alérgico Ela apenas minimiza, ajuda E o anestesista está ali com a sua técnica também Procurando ajudar caso algum paciente Lembrando que isso é raro Esse tipo de reação é uma coisa bastante rara Mas nós estamos falando de cada paciente Então para cada reação vai ser em você ou em mim Sim, o paciente é único, né? É único, né? Então embora seja uma coisa bastante Vamos dizer que a gente possa dizer mais rara os casos mais graves Reações mais leves são até relativamente comuns Mas a reação mais grave Elas, vamos dizer, são mais raras E senão você não estaria fazendo essa quantidade de exame Que você faz em todas as clínicas do Brasil e do mundo inteiro Por isso que é bom a gente até tirar essas dúvidas Porque às vezes as pessoas pegam o exemplo de uma pessoa para si, né? Em qualquer caso a gente vê muito isso Ah não, o fulano fez um exame e passou mal Cada indivíduo tem uma reação diferente Devido a... cada um tem uma resistência maior A alguns casos de alergia Então quer dizer, tomografia como em qualquer outro caso A prescrição e acompanhamento Não tem... Um depoimento interessante é o seguinte A gente antigamente usava o contraste chamado iônico Hoje em dia, nossa clínica usa todos os pacientes o contraste não iônico Na tomografia moderna que ela requer, vamos dizer Uma velocidade de injeção muito grande desse meio de contraste Através de uma bomba eletrônica toda O que aconteceu com a gente? O que eu posso te dar de exemplo É que acho que com... não estou assim Mas mais ou menos uns 8, 9 mil pacientes Fizemos agora nesse último ano Que nós estamos complementando Nós não tivemos nenhuma reação grave Tivemos algumas reações leves, mas grave nenhuma Graças a Deus, espero que em nenhum lugar tenha Mas a gente está sempre preparado para o fato, né? Esse percentual Entendeu? E falando até nesse método avançado, né? A sua tomografia Enquanto... vê o corpo de uma maneira fatiada, né? Como é que... aproxima mais a imagem Detalhando, como é que são esses canais? Como é que tem essa relação de visibilidade da imagem? Olha, Cris É... Ficando o seguinte Aqui na Beneficência tem, né? Tem As imagens de tomografia, geralmente, elas são adquiridas num plano que a gente chama de axial E você pode reconstruir aquelas imagens Depois que o paciente já foi para casa Ou seja, obtivemos um bloco de imagem dele Nós vamos trabalhar numa outra estação de trabalho A gente começa a trabalhar aqueles dados que o aparelho tem ali bruto Então a gente faz imagem Vamos dizer assim, mostrando um plano Que ele vem das suas costas para frente Chamado um plano coronal Ele adquire imagens da direita para a esquerda Eu posso ver o seu corpo fatiando ele Em fatias da direita para a esquerda ou vice-versa E também crânio De cima para baixo De cima para baixo Para lá eu faço esse movimento Então, quando eu tenho, por exemplo, uma determinada lesão Eu coloco através de um gráficozinho Que eu consigo mapear uma cruzinha em cima dele Ele me mostra numa tela os três planos Eu consigo ver, por exemplo, um nódulo Se ele tem um nódulo no pulmão Eu sei que o nódulo é do lado direito Mas eu não sei se ele é mais anterior, mais posterior Se ele está um pouco para cá ou para lá Quando eu jogo essa imagem Que eu faço uma marcação dela Ele me mostra na tela os três eixos que eu quero E isso facilita muito Em termos de canais que você perguntou Nós podemos falar do nosso serviço Aqui na Ultriscana, Beneficiência Portuguesa Nós temos um aparelho de 16 canais A partir daí, você já tem uma imagem excelente Que a gente faz todos os métodos de imagem Eu diria que exceto o coração Esse aparelho, quando ele foi lançado do mercado Ele fazia o coração É evidente que com a evolução Hoje é de prática você fazer o estudo do coração Vamos dizer, das artérias do coração Em aparelho de 64 canais Mas a gente sabe também que nós temos aparelho de 128 canais 256, vão chegar em 300 e tanto A gente não sabe nem onde vai parar O que importa é que esse equipamento que nós temos hoje Ele já nos atende em, vamos dizer assim Exceto o coração em todas as áreas E quando você fala em mais canais Você está falando um pouco mais de definição E um pouco mais de velocidade Em termos de, vamos dizer, daquilo que você vai obter Rapidez De rapidez Entendi Então o Petropolitano está servido para fazer a tomografia aqui em Petrópolis Sim, eu digo que se ele vai fazer um exame Que eu digo que ele faz um crânio, uma coluna, um abidão Em 7 segundos, 10 segundos Você imagina, acho que eu não preciso de tanto segundo a mais nesse momento A gente aqui tem, na Beneficência, abrindo agora a hemodinâmica E logo em seguida vai abrir a cirurgia cardíaca e o estudo de hemodinâmica O que eu quero dizer com isso Vai chegar um momento em que a gente vai começar a trabalhar com o coração Eu vou ter que trocar esse equipamento que é 16 canais Comprando ali um 64, que sai 128 O que eu puder comprar de melhor A gente sabe que quanto mais canais Muito mais dólares ou euros que nós vamos investir Nem sempre a gente, às vezes, consegue realmente estar pagando aquilo ali Mas sempre com o esforço que nós fizemos Que pudemos trocar sempre É um investimento Eu digo que o radiologista acho que é o médico mais endividado que eu conheço Ele está sempre devendo É só passar no banco do Brasil e na caixa ou do Brasil vai ver que eu estou endividado até a alma É sempre comprando e comprando Mas é investindo A cada período você vai Investindo na saúde, né, doutor João? E aqui na nossa cidade, o que é mais importante O petropolitano não precisa sair daqui para encontrar os melhores equipamentos De certeza Agora, doutor João, esse exame, ele é feito por um técnico, né, até para ter oportunidade, assim, de trabalho ou só por um médico? Não, é o técnico que faz, vamos dizer, todos os exames da tomografia Nós temos uma equipe TEC, a HITECH aqui representada, né, através deles nós temos uma equipe para fazer todos os exames 24 horas no ar Temos também o médico que acompanha esses exames 24 horas no ar, ou presente aqui, ou estando em qualquer lugar do mundo Através de um computadorzinho como esse que você tem na mão da minha casa ou qualquer internet que eu tenho Eu vejo a imagem que o meu técnico acabou de fazer Se ele precisa fazer o contraste, o médico está aqui presente Se ele não precisa do contraste, ele pode até fazer o exame e eu estar vendo aonde eu estiver Mas é importante a sua pergunta que o técnico faz o exame dentro de um protocolo já organizado pelas empresas que já trazem uma série de protocolos E nós, médicos, criamos para cada segmento do seu corpo, a gente tem um protocolo específico Os protocolos que eu digo são a parte TECA, as colimações, as radiações, né, como eu vou fotografar aquele exame, como eu vou adquirir aquelas imagens E mais importante é isso, são muitos protocolos, por exemplo, se eu tenho um pulmão, eu posso ter, assim, vários protocolos para fazer um exame Depende se eu estou estudando um nodo, se eu estou estudando um enfisema, se eu estou estudando uma pneumonia Dando um exemplo claro para o público em geral, né Se eu vou fazer um abdome, depende, será que eu vou fazer para vaso, eu vou fazer para um apendicite Para cada uma, eu vou fazer para cálculo renal, que eu não preciso fazer um contraste oral, eu não devo fazer o contraste oral nesse sentido Então, para cada diagnóstico que eu quero dar, eu tenho um protocolo específico para aquela área E o TECA, ele já tem no equipamento, vamos dizer, ele só clica e já entra esse protocolo Ele praticamente vai colocar o paciente no lugar, saber manipular o aparelho e saber o protocolo que ele vai usar O aparelho, rapidinho, dá tudo bem Pronto para o uso, né E o laudo dado pelo médico Pelo médico, sempre pelo médico Sempre pelo médico Agora, tem um exame que, no caso, me corrija, ultrassonografia só pelo médico? Só pelo médico, dentro do Brasil, você vai em qualquer serviço, deveria estar sempre o médico presente e fazendo aquele exame Desses todos, no caso? Eu diria que dentre todos, a radiografia, o TEC participa, a ressonância, o TEC participa, a tomografia, o TEC participa Agora, o ultrassono no Brasil é o médico que executa o seu uso Centro Médico Lui Paster 30 anos prestando serviços médicos com qualidade Localizado no centro de Petrópolis, o Lui Paster conta com mais de 20 especialidades em um só lugar Exames laboratoriais, ultrassonografia, teste ergométrico e o exame de densitometria óssea Centro Médico Lui Paster Sua saúde é o nosso compromisso Rua Nelson de Saerp, 25 Petrópolis Fone 2249-9800 Instituto Rio Centro de Reabilitação e Implantes Orais Com atendimento multidisciplinar Ouça agora um depoimento Ninguém merece, ninguém precisa usar mais prótese móvel Até parece que meus dentes nasceram de novo Agora eu posso comer tranquila, sem restrições Instituto Rio Telefone 2231-0461 Instituto Rio Aqui quem vem faz Instituto do Coração de Petrópolis Hospital referência no estado do Rio O INCOP possui os mais modernos aparelhos de hemodinâmica da região serrana Estrutura e salas projetadas para uma conduta médica rápida em diagnósticos mais complexos Cobertura e atendimento para mais de 50 convênios Instituto do Coração de Petrópolis Vida Nosso maior propósito Avenida Portugal 190 Fone 2237-6262 Seja bem-vindo ao Centro de Tecnologia de Imagem Ultrascan A Ultrascan é um centro especializado em diagnóstico por imagem de alta resolução Atendemos a diversos convênios, inclusive a Unimed Agende seu exame através da central de atendimento 24 2245 6070 ou 2006 0330 Ou acesse nosso site www.ultrascanimagem.com.br Consultório de Mastologia Dr. Elcio Heleno Ferreira Campos Rua Irmãos D'Angelo 48, cobertura 1, Petrópolis Telefone 2242-7242 Seja amiga do peito Consulte o mastologista A prevenção é o melhor caminho